E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Angry Shark O horde, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso aqui, olha o que a gente vai pegar aqui Vamos lá galera, vamos lá no vídeo passado, eu perguntei como era pra pegar né Só tinha que esperar o evento acabar e a gente tinha que comprar ele aqui, possua Grande tubarão martelo e o tubarão tigre, vamos pegar aqui o tubarão tigre, 75k de ouro, boa E agora vamos lá no tubarão martelo, tá comemorando aí, vamos esperar de comemorar aqui Boa, vamos lá tubarão martelo, 65k, beleza galera, agora nós vamos aqui na criatura pré-histórica Olha isso galera, obter agora, vamos obter ele aqui, vamos comprar ele Mas antes, eu quero pedir encarecidamente, nesse vídeo aqui, nós vamos explodir o like galera Mas vamos bater recorde de like, eu conto com o apoio de vocês, não vai demorar nem um segundo E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo do canal futuro, valeu? Então vamos lá galera, vamos pegar aqui, vamos obter ele aqui, vamos lá, 500 de gema Vamos pegar aqui, vamos comprar essa bizunga aqui, vamos que vamos Vamos lá, show de bola, galera, como é de praxe, eu não pego e não me informo de nada do tubarão que eu pego novo aqui Pra gente fazer a gameplay já sem saber de nada ali, vamos que vamos, beleza? Aqui tem um tubarão que ele consegue sapecar, o muro que ele consegue quebrar E a gente vai vendo a habilidade dele dentro do jogo Depois, no próximo livro eu vou ler, vou ver como funciona, galera, olha aí essa fotinha da criança Rapaz, bichinha, carne de pescoço, malandro, olha o pescoço do bizunga Show de bola galera, vamos partir logo aqui, vamos usar ele, vamos usar e vamos equipar ele aqui Vamos ver aqui, vamos colocar o equipamento aqui, beleza? Vamos equipar outra paradinha aqui, vamos equipar Aí moleque, tá ficando bonito, vamos passar aqui, galera, vamos passar aqui Vamos equipar com 50% de bônus de sobrevivência, galera Vamos equipar, não vou gastar de ouro aqui não, eu já ia gastar de ouro aqui, galera Vamos lá, vamos ver como é que, 15 de... Vamos ver, 15 por 10% de vida Vamos lá, crescimento não, beleza Show Galera, é o seguinte, vou equipar ele aqui e já volto Então galera, voltamos aqui, já tá 100% equipado Vamos avançar aqui pra ver como é que vai ficar a criatura Opa, show de bola, olha isso daí, essa compreensão já acabou Opa, vamos clicar aqui, vamos pegar as 10 neninhas aqui, show de bola Vamos ver a galera que doou aqui Depois eu vou doar pra vocês, olha isso, são Nicolas E o Bezerra, show de bola e mais alguns amigos aí E vamos lá, vamos lá Você quer ser amigo aí, olha, o link tá na descrição do meu face E adiciona lá pra gente arrebentar Galera, vamos fazer o seguinte Vamos com o oceano aqui Paradinha essa aqui, olha Opa Opa, vamos ver isso aqui, olha Equipe qualquer, Tubarão L Para participar Depois a gente vê isso aí, depois a gente vê isso, galera Depois a gente vê isso Eu quero naquele... isso Vamos na China aqui, ver se o bichinho é carne de pescoço Que... parece até um... dinossauro aquático aí da China Mas vamos que vamos, galera Conto com o apoio de todo mundo Se inscrevendo no canal, deixando o like, galera Arrebenta o like nesse vídeo Que essa gameplay aqui de hoje promete E vamos que vamos que vai ficar insana Só esperando aqui que o jogo demora bastante pra carregar Agora ele tá caindo, olha isso Rapaz, é um predador nato Show de bola e vamos ver, galera Vamos ver qual vai ser Qual as habilidades dele ali, ó Boa, rapaz, que que é isso O bichinho é insano, hein O bichinho é insano Curti, olha isso Ih, moleque Pescoçauro Rapaz Tô curtindo demais Esse aqui Tá bonito Vamos ver o que a gente vai fazer com essa gameplay aqui, galera Vamos lá Vamos fazer uma pontuação legal aqui Tentar pegar uma letrinha Pra ficar da hora Boa Tinha que ser Top Último lá dos Tubarões, né, galera Tinha que ser pra ficar massa mesmo E vamos que vamos Vamos ver se o jogo lança os Tubarões Mais foda do que o Zumbi, né E o Megalodonte É mais foda do que o Aquele Tubarão Atômico Que ficou mais gosto no momento Eu tô sentindo a firmeza top nele Vamos ver, vamos ver Pega essas paradinhas todinhas ali A gente não consegue pegar aqueles Bichinho ali não Aqueles dinossauros E o baúzinho Joiazinha, galera Tô pensando em fazer um vídeo aí Trazendo pra vocês, galera Vocês que não tão conseguindo joia Eu tenho um método Pra conseguir joia mais rápida aí Deixa no comentário Se vocês vão querer ou não Entendeu? E vamos que vamos Vamos lá pegar a letrinha aqui Show de bola Tô amostra pecando tudo Aqui que tem pela frente Beleza Ele tem uma vidinha razoável Febre de ouro novamente Boa Vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver o salto dele Hehehe Moleque Show Show de bola Beleza Pega eles ali Vamos ali em cima Ver se tem baú aqui Que custa Ah Aqui é quase certo ter baú, né, galera Já pegamos dois baú Olha isso, galera, olha Hehehe Ele tipo que dá uma Olha lá Tipo que dá uma flutuada, rapaz Rapaz, que que é isso Curti, hein, galera Curti Boa Vou pegar geral aqui Olha ali Dobra o pescoço Outro baúzão, galera Top demais Ih, moleque Outra febre de ouro Cai aí, cai aí Ele demora a cair, viu, galera Muito top Vamos subir aqui E vamos pegar Show Galera, baixa o jogo Se vocês ainda não tem esse jogo aí Olha isso, galera Olha isso Hehehe Top Curti demais, cara Curti demais ele Boa Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos pegar a espadadinha todinha aqui Que tem direito E a gente vai sapecando tudo Vamos sapecar Que Aqui é insanidade Aquele ali a gente não pega, né, galera Aquele ali a gente não pega Boa Ih, moleque Tô curtindo, hein, galera Tô curtindo Esse Olha lá Como é que suga Tá vendo ali Top demais Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui Vamos partir aqui pra baixo Que a gente não veio aqui ainda Nenhuma vez E vamos lá Vamos pegar tudo que tem direito aqui Que a gente tá perdendo a vida, galera Tá perdendo a vida Beleza Esse vídeo aqui a gente vai ver Como é que vai ficar a criança Ih, rapaz Os bichinhos estão atacando a gente aqui Vamos meter o pé daqui Que tá Tá sinistro Olha isso Megalodon, ajuda Ajuda isso Apeca eles Aí, a gente não pega aquela porra Daquela água viva ali não, hein, galera Estamos morrendo aqui Explode Ih, cara, também não explode, mano Que que é isso Vamos meter o pé daqui Vamos meter o pé daqui Tem letrinha aqui, show Consegue subir aqui Morrer aqui, galera Mas vamos de novo que Que a gente tá estudando o bichinho ainda Ainda bem que explodiu tudo aqui A gente vai conseguir subir de novo aqui De boa Vamos passar pro outro lado Lá, mão por cima Passar pro outro lado Ih, aquele crocodilo lá A gente não deve conseguir pegar, né, galera Não deve conseguir pegar o crocodilo Aí, vai tipo flutuando Tá vendo Ih, não foi, ó Agora foi Agora caímos ali, ó Pega esses otários todinho aí Ih, já deu febre de ouro de novo Vamos lá, vamos lá Vamos pegar todo mundo que tem aí E tem que vir pra cá Tem que vir pra cá Que senão a gente Não passa pro outro lado E agora, galera Pegamos aqui na Isso, garoto Ih, moleque Que que é isso Que ela tá pensando na gente Pega ele Rapaz, eu nunca fiquei aqui em cima, galera Eu nunca fiquei aqui Olha isso Dá pra tirar um print top daqui Com roda gigante e tudo, galera Com roda gigante e tudo Cai aqui Bonito aqui, show Pega geral ali Vamos pro outro lado Ah, eu não queria ir pra lá não Mas já que foi Vamos aplicar todo mundo aqui no restaurante Que restaurante chinês aí Aqueles arrozinho Sinistro, né Beleza Vamos lá Pega esses peixinhos todinho aí Rapaz, o bichinho insano Bichinho insano Mega febre de ouro Cai aí, cai aí, cai Boa, boa, boa Pega geral aqui, ó Isso aí, ó Quero passar pro lado de lá Vamos passar pro lado de lá Vamos ver que a gente consegue pegar aqui nesse Nessa parte aqui Tem um baúzinho aqui Eu vou encher aqui de lixo, galera Vamos encher Enchemos Já enchemos Já enchemos Vamos aplicar em geral aqui, galera Vamos aplicar em geral Ó, ó Ó, isso Atira na gente Vamos aplicando nele Vai aplicando Tem que ser mais rápido, né, galera Pra aplicar o... Que isso? Mais pebre de ouro, rapaz Que isso? Desce aqui Vamos descer Vamos ver se tem coisa boa pra gente Pegamos geminha aqui Sai daqui, porra Passa Isso aí Boa, boa, boa A gente tem que encher aquela paradinha todinha ali Olha lá A gente não pega ele, não, ó Pega ele? Vamos ver Vamos ver se a gente pega ele Caraca, ele é muito fraquinho, cara Dá pra competir com vida baixa Mete o pé O crocodilo ganhou da gente, cara Não dá, galera Aqui embaixo não vai dar Vamos meter o pé aqui Que aqui embaixo não vai dar Ah, a gente come sim Mas, porra, muito fraquinho Não dá pra disputar com ele, não Pega um douradão ali, ó Show Desce aqui, ó Vamos passar pro outro lado, galera Vamos passar pro outro lado Que aqui vai ser sinistro Vai ser carne de pescoço Ganhou um reciclador cheio Vamos esvaziar ele Isso aí Vamos esvaziar ele todinha Aqueles esses otários aqui Que a gente vai E tá atirando na gente? Tá atirando na gente? Joga, arrebenta, arrebenta Isso aí, ó Febre de ouro Esvazia logo essa porra Demora pra cada um pra esvaziar, malandro Que que é isso? Subir de nível, galera Subir de nível Tá ficando sinistro Rapaz O bichinho é insano Gostei Curti Caraca, muito top Pega esses otários aqui Esses mergulhadores Eu gosto de pegar esses mergulhadores aqui Que fica tirando onda com a gente Beleza? Vamos lá Vamos pro tudo Opa Opa Tinha que ver a mega febre de ouro aqui, ó Vida baixa de novo, galera Pega esses otários aí Morremos de novo aqui Vamos de novo aqui Porque A próxima que a gente morrer aqui, galera Vou parar a gameplay Eu tô pensando em fazer uma live desse jogo aqui, galera Será que vocês apoiam? Uma livezinha zoeira aqui Cara, vamos meter o pé daqui, cara Tá com muito mergulhador aqui Querendo ferrar a gente Que que é isso? Marra e mergulhador Pega ele aqui, ó Show Pegamos esse otário aí Febre de ouro Boa, boa Tem mais aqui, cara Que tanto mergulhador É isso, Jesus Rapaz Mas vamos lá, vamos lá Então, galera Deixa no comentário aqui O que vocês acham de Uma live aí Desse jogo aqui Fala pra mim aí Tô pensando em fazer no final de semana aí Uma livezinha aí Maneirinha aí Mas tem que ter apoio de vocês, galera Tem que ter apoio de vocês Senão não tem graça, cara Senão não tem graça fazer live Beleza? Então, deixa no comentário aqui O que vocês acham aí E vamos que vamos Vamos voltar aqui pra água Aqui Porque a parada aqui tá carne de pescoço Pega o urinho aqui Show Vamos descer aqui Opa, quebramos aqui, galera Quebramos aqui Beleza? Pega esses paradinhos aqui Aqui, se não me engano Tem aquele Megalodon aqui, né? Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado aqui E aqui no quebra, tá vendo? Não sei se dá pra passar aqui por baixo Aqui Vamos lá Vou deixar a enquete aí, galera Pra ver o que vocês acham aí De uma live desse jogo aqui Beleza? Então, vamos lá Vamos lá Diz aí o que vocês acham aí A gente vai Vai com tudo Começou a aparecer essa rebombona aqui Pra prejudicar a gente, né, galera? Mas aqui em sanidade A gente tá indo bem Tão indo bem Fizemos pouco ponto Mas quanto de ouro Olha esse ouro Nós pegamos bastante, galera Pô, não vai pegar essa gema aqui não, cara? Pô, pensei que ia deixar fugir Essa joia aí Pega geral aí Show 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 de bola Vamos, vamos Ih, moleque Olha aí essa manobra Ih, tem um tubarão Baleia ali Querendo pegar a gente, hein, galera? Vamos voltar aqui Vamos sair no mesmo lugar Nada Vamos ter que voltar aqui Tá complicado Tá complicado Vamos lá Desem pouquinho Vamos subir aqui Acabou que a gente veio pro mesmo lugar Pegamos esse otário aqui Boiou aqui pra gente Nessa peca, né Nessa peca Pô, o tubo dele tá fraco Boa Pegamos aqui Pega esse otário aqui Isso, isso aí Boa Vamos passar pro outro lado lá, galera Vamos passar pro outro lado lá Rapaz, o que que é isso? Olha lá, olha lá Caraca O bichinho é carne de pescoço, malandro Beleza Ih, pega aqui o barco da polícia Vamos pegar o barco da polícia Pega geral Pega o barco da polícia Pega o barco da polícia Show Aqui a gente é fora da lei E o tomara malé pegou a gente Galera Não deu pra fute dele Mas galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos ver qual o nível que nós chegamos com ele E até conseguimos uma quantidade de ouro legal, hein Cara Ele no nível 1 Fizemos uma boa gameplay aí Curti bastante Deixa no comentário o que vocês acharam aí Ó, nível 1, beleza Nível 2 Vamos ver se chegou pro nível 3 Acho que não chegou não Nível 2 Esse daqui é mais difícil E vai até o nível 20 Valeu, galera Conto com o apoio de todo mundo Tamo junto, abração Fui